Alô galera, nós estamos aqui no outro desafio Com o Herbert mesmo, só que vai ser no par ou ímpar Certo? O castigo é a bola 1 Certo? E se você gostou do canal, se inscreva no canal Ative o sininho Ative e deixe os comentários para os seus colegas E não se esqueça do comentário E tal e coisa terá muitos vídeos para vocês E tal e coisa Par Impa Par Par Cominhar aí Ok Vamos lá. Vamos lá. E galera, é quem faz dois também, tá? Fica ligado. Vamos lá. 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 Agora é a hora. Vamos lá. 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 Vamos lá.